Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai melhorar a parte de navegação entre a tela de listagem e a tela de visualização do estado. Bora para a aula! Antes de iniciar essa videoaula, vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Ok? Nas aulas passadas, pessoal, a minha tela de listagem estava com essa cara aqui, ok? Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma coluna de opções, ok? Vou criar aqui uma coluna de opções, certo? Então eu vou vir aqui e vou colocar então uma coluna aqui, tá? Eu vou procurar a minha tabela, opa, estou no arquivo errado, vai no estado listar. No estado listar, você procura aqui, tá? A sua tabela, tá? Na sua tabela, você vai procurar o seu t-head, a parte onde você faz os cabeçalhos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou então criar mais um th, ok? Vou criar mais um th, ok? E vou no caso aqui, esse th, eu vou pegar aqui e colocar então opções, ok? Vou dar um refresh aqui para ver que ele vai criar para mim uma quarta coluna, ok? Qual que vai ser a minha ideia aqui? A minha ideia vai ser colocar botões aqui, então por exemplo, o botão visualizar, o botão editar e o botão excluir, ok? Tá, como que eu posso fazer isso? Bem simples, você dentro do seu código PHP, tá? Aonde você estava, vou até voltar para PHP aqui um pouco, vou voltar para PHP, tá? O autocompletador. Então você tem essa repetição aqui, aonde vai imprimindo linha a linha. Então aqui ó, ele abre TR e fecha TR. Então depois da sigla, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar ele imprimir uma âncora, ok? Se você quiser usar o B4 lá, é o B4 no caso, você tem o B4 aqui, o B4, deixa eu achar aqui, qual que é a tecla de atalho. É o botão na verdade, é o botão A, B4, botão A, ok? Ele cria para nós essa tag aqui, que é o que eu quero imprimir, ó. Eu quero imprimir tudo isso aqui, ó, visualizar. Só que como eu estou dentro do PHP, se eu mandar rodar, não vai dar bom, ó. Deu erro na linha 45. Então eu preciso dar um eco nesse aqui. Então eu preciso dar um eco nessa linha. Vou dar um eco aqui, ok? Vou fechar a aspas aqui no final, ponto e vírgula, ok? Ele vai continuar acusando o erro. Por quê? Porque ele está confundindo qual é a aspas dupla do PHP e qual é a aspas dupla do HTML. Então o que eu recomendo você fazer? Troca por aspas simples. Então eu vou trocar as do HTML, ó, do name aqui, eu vou trocar por aspas simples. O id, eu vou trocar por aspas simples, ok? Do class aqui, por aspas simples, ok? Aqui do href também, do role também, ok? Então eu troquei aqui, ó, parou o erro, ok? Se eu pegar aqui então agora, ó, rodar, ó, ele imprimiu um monte de botão visualizar, tá? Ainda não está muito certo, ok? É, também eu esqueci de colocar TD. Então vem aqui, coloca, abre TD e fecha TD aqui, ó, fecha TD, que é o table data, ok? Então ele vai mostrar aqui, agora, reflete. Aí, ó, vários botões visualizar, ok? Então agora você tem os botões aqui, ok? Beleza. Então agora, eu preciso dessas propriedades? Não todas, tá? Por exemplo, o name é se você precisasse chamar ele no PHP. Não vai ser necessário por enquanto, ok? O id é se você precisasse usar um seletor, por exemplo, em jQuery para a parte JavaScript ou CSS. O class você precisa, é o que dá aquela cor para o botão. Então, o BTN primary é o que dá a cor para o botão, ok? Essa cor azul. Se você quiser trocar a cor, você precisa ver qual classe CSS você quer usar. Então você trocaria lá, tem as classes. É só procurar mesmo no site do Bootstrap, na parte de buttons, ok? Deixa eu achar aqui, ó, na parte de buttons ele tem os botões. A minha internet está um pouquinho lenta hoje, está meio complicado, tá? Mas aqui você consegue trocar as classes. Então, na verdade, o name e o id, por enquanto, eu não preciso deles, ok? Mas se quiser colocar, chama, fica opcional. Então eu vou tirar, eu não preciso deles por enquanto, ok? O class eu preciso para dar a cor azul. A role eu preciso para dizer que ele vai se comportar como um botão. Agora vem o mais importante, o href, tá? O href é que página ele vai chamar. No lugar do sharp, você vai colocar estado visualizar.php, ok? Tá. Vamos testar para a gente ver aqui, então. Ele está meio, não está querendo abrir, não? Vamos ver, botão. Aqui, botão. Vamos ver se ele vai abrir. Tá, então aqui, se eu der um refresh, e agora eu clicar, ele vai para a tela de visualização, ok? Mas deu um problema, eu não passei o código, ok? Eu não passei o código. Até ele deu um erro aqui, seria bom a gente dar uma melhorada depois nesse erro aqui, ok? Ele não informou o código, tá? Então, lembra que quando eu testo, eu tenho que colocar interrogação, código igual, por exemplo, 2. Aí ele funciona. Tá, o que que faltou aqui? Voltando aqui, então, ó. Voltando aqui, então. No visualizar, eu vou colocar interrogação, código igual, ok? Tá. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui na linha, ó, eu tenho essa variável código aqui, ó, que eu uso no Sharp, ok? Então, eu vou passar aqui essa variável aqui, ó. Cifrão código. Então, ele vai conseguir, no caso, processar aqui essa variável, ok? Tá, vamos testar, então, agora. Vamos voltar, então. Vamos voltar para o listagem, dá um refresh aqui, ó. Minas Gerais, eu vou clicar no visualizar. Aí, ó, ele pegou, ó, veio aqui, ó, código igual a 3, ó. Certinho, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, apertar no Rio de Janeiro, ó. Código igual a 2, ó. Certinho. E, o nosso voltar ainda não tá funcionando, deixa eu voltar na mão aqui mesmo. São Paulo, aqui, ó, código 1, ó. Aí, certinho, ó. Agora, falta fazer o voltar aqui funcionar, ok? Pra isso, então, basta abrir aqui, basta abrir aqui a tela de visualizar. E aqui no voltar, lá embaixo, lá embaixo no voltar, o href dele, ó, também tá com o Sharp. É só colocar estado, underline, listar, ponto, php. Pronto, ó, tá feito. Agora, ele vai fazer a ida e a volta, ok? Então, se eu der um refresh aqui agora, ó, vou dar o voltar. Aí, ó, beleza, ó. É só um detalhe, eu tava fazendo o voltar em verde. Se quiser seguir o padrão, deixa eu ver qual é a classe CSS aqui do voltar aqui. É o btn-sussis. Então, é só trocar aqui, ó. Se quiser deixar verde, é só você trocar pra btn-sussis aqui, ok? Então, basta você escolher aí as cores que você quer implementar aí, tá? Então, agora, ó, dou visualizar. Agora, ele tá verde aqui, ó. Voltar, ok, ó. Vou aqui no teste A. Voltar, ó. Tá indo certinho o fluxo da minha navegação. As cores aqui, ó, você tem outras opções, ó. Você tem, por exemplo, essa aqui é a primang, ok? A sussis que a gente fez voltar. Vocês podem usar outras opções de cores, tá? Não tem nenhum problema. Pode usar, por exemplo, ah, eu quero usar, então, a cor amarela pro visualizar. O amarelo aqui é o btn-btn-warning, ok? Então, se quiser deixar de outra cor, é só aqui, aonde você colocou aqui, ó, btn-btn-primary, é só colocar btn-btn-warning. Agora, ó, aí, ó, ele fica com outra coloração. Então, aí, pessoal, vocês escolhem as cores que vocês querem estar utilizando, ok? Mas, beleza, a gente conseguiu, então, fazer a navegação. A gente conseguiu da tela de listagem e pra tela de visualização. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.